Nova polêmica envolvendo o The Game Awards, que tá tendo uma discussão aí na internet em relação a ele, o belo e o polêmico Cyberpunk 2077. Bem, vocês sabem muito bem o porquê que o Cyberpunk ainda é reclamado por muitos, inclusive por mim, que recentemente fiz um vídeo do porquê que eu guardo uma espécie de rancor com o Cyberpunk depois de tudo que eu acompanhei até o lançamento, embora as melhorias do jogo no dia de hoje, as metidas lá atrás, ainda me pegam de certa forma. Mas vamos comentar sobre isso aqui, porque o Cyberpunk ganhou um prêmio no The Game Awards, e aí? Merecido ou não merecido? Vambora pro vídeo então, clica aqui na descrição pra você concorrer a um Playstation 5, beleza? E vambora! Então, nós temos uma categoria que o Cyberpunk concorreu e ganhou no The Game Awards, que é a categoria de Ongoing Game. Basicamente essa categoria são sobre jogos que vão melhorando a experiência do jogador com o tempo. Geralmente, a grande maioria dos jogos que concorrem a essa categoria são os jogos como serviço. Então, Call of Duty já passou por lá, Genshin vira e mexe tá por lá, Final Fantasy, eu acho que todas as premiações de Final Fantasy XIV tá lá, que é o MMO. Enfim, vários jogos, MMO, Fortnite tá sempre lá também, às vezes aparece o League of Legends, eu acho. São jogos que com o tempo vão atualizando os conteúdos que eles precisam disso. São jogos que funcionam dessa forma, trazendo e atualizando o conteúdo, tá? Mas, vira e mexe, aparece os tais dos jogos que lançaram uma porcaria e foram melhorando com o tempo. Em 2020, um que pintou por lá e, se eu não me engano, até ganhou, foi o No Man's Sky, que é o mesmo caso do Cyberpunk aqui. Um jogo que prometeu, teve mentiras e foram melhorando com o tempo e hoje é um jogo bom. Muitos falam que é um jogo muito legal, que tá muito bem funcionando e fizeram sem dever de casa a obrigação que eles deveriam fazer, que era lançar um jogo bom desde o lançamento. E o Cyberpunk entrou nessa categoria, né? E ele venceu essa categoria. E aí a internet ficou bem chateada. Inclusive, eu acho que ele não deveria ganhar. Tudo bem concorrer, mas eu acho que ele não merecia ganhar. Talvez nem concorrer a categoria, né? Primeiro, porque essa é a categoria de ongoing game. Jogo que vai melhorando a experiência de acordo com o tempo. Cyberpunk melhorou a experiência de acordo com o tempo? Melhorou. Só que eles falaram que essa DLC seria o último update de Cyberpunk e que acabaria. Ou seja, é como se fosse, tipo assim, o Fortnite vai fechar os servidores. Vamos supor. Fala aí o Fortnite. Vai fechar os servidores. Por que ele entra na categoria de ongoing se ele, tipo, já tá planejado pra acabar? O Cyberpunk é mais ou menos nisso. Tá? Então, esse é um ponto. Não é um ponto não muito forte, mas é um ponto que tá ali. Né? Mas, a questão aqui é o prêmio em si, né? O Cyberpunk 2077, como vocês sabem, eles são muito problemáticos, com mentiras. O jogo ali mascarou, por exemplo, o lançamento dos consoles, mandou chaves de análise apenas no PC, escondendo o estado que tava nos consoles. Diversos problemas, bugs, promessas não cumpridas, porque o Cyberpunk não é só bugs, né? Cyberpunk era problemas também. E aí, com o tempo, claro, a CD foi trabalhando nele, desde 2019 até agora, 2023, são dois anos trabalhando pra deixar o jogo do jeito que ele era pra ser no lançamento. Cara, dois anos. Você tem noção de que isso é muito tempo, né? Porque a galera tenta comparar o Cyberpunk com o Baldur's Gate, por exemplo. O Baldur's Gate saiu com bastante bug, porque é um jogo massivo. Só que a gente está em dezembro, o Baldur's Gate saiu esse ano, né? Faz alguns três meses, quatro meses atrás. E o jogo já tá pronto ali, né? Ele corrige, às vezes sai um hotfix ou outro, mas ele não tem grandes problemas. Ele não precisa ficar dois anos sendo corrigido pra trazer o conteúdo. O Cyberpunk não, porque o Cyberpunk era um amontoado de problemas, cara. O Cyberpunk era, tipo assim, muito problema, se você tirar os bugs, você ainda tinha uma pedra que precisava ser limpada, lapidada, pra aparecer a joia. O Baldur's Gate, ele tinha um pouco de bug, mas se você limpava, a joia já tava ali. Você podia, no máximo, dar aquela lixadinha na joia, tá ligado? E o Cyberpunk não. O Cyberpunk, cara, era problemas na base do jogo mesmo. Como um todo. O NPC, o mundo, detalhes, polícia, a liberdade que eles prometeram não foi tanta que o jogo deu, né? Muita coisa que realmente não tinha em Cyberpunk. E aí, o Cyberpunk foi melhorando com o tempo. Inclusive, a DLC, a galera fala que a DLC é muito boa hoje em dia, tá? Eu só não jogo hoje o Cyberpunk, porque eu penso assim, a galera fala Ah, hoje o Cyberpunk é outra coisa, é um jogo muito melhor. Eu sei, eu não duvido que seja. Só que, por que eu não jogo o Cyberpunk? Porque, primeiro, eu tenho esse receio, né, lá atrás com o que aconteceu. E, segundo, que, pô, tem tanto jogo bom também que tá na minha lista que eu ainda não consegui jogar. Eu prefiro dar prioridade pra eles do que dar pro Cyberpunk, entendeu? Essa é a minha questão. Mas, enfim, se o Cyberpunk ganhou esse prêmio, ele merecia ter ganhado? Na minha opinião, não. E por que que eu falo isso? Não é porque o jogo não melhorou com o tempo. Ele melhorou com o tempo. Embora, algo que deveria ter sido feito mais que obrigação deles. Mas, isso daqui, pra mim, mostra que é recompensador você fazer isso. Toda a trajetória do Cyberpunk mostra que é recompensador você lançar um jogo em um estado de early access, vendido a preço cheio, e consertar com o tempo. E, cara, não sou eu que tô falando isso. A própria CD Projekt falou isso ontem no Twitch. Na cara, assim, é bizarro a cara de pau que eu acho isso, cara. Porque o No Man's Sky, ele revelou um novo jogo deles que parece que tá bem legal. A página lá do No Man's Sky postou, falando que... Tipo, um comentário do cara falando que se dava pra confiar ou não, né? Pra não hypar tanto e tal. Tipo, zoando o caso que aconteceu com o No Man's Sky. E aí, o perfil do Cyberpunk respondeu. Ah, qualquer coisa é só consertar depois. Tipo, assim, só lançar cagado e depois você conserta. Jogando na cara que isso vai funcionar. Porque é isso que tá sendo mostrado. Isso que tá sendo mostrado. Que compensa você hypar muito um projeto, investir em marketing, hypar muito. Não entregar nada e, com o tempo, você vai melhorando. E a galera vai defender. Porque o que mais tem é a galera defendendo Cyberpunk. A galera falando, nossa, não é culpa da CD, não é culpa do Cyberpunk. É culpa que a culpa é dos investidores. Muita gente, cara, e tem muita gente defendendo. Porque uma coisa é você falar que o jogo tá bom, o jogo tá legal hoje em dia. E não tem problema nenhum, porque eu não duvido que ele esteja bom. Eu não duvido que ele esteja consertado. O problema é você passar pano pra o que aconteceu lá no passado. E como se isso fosse recompensado. É como, sei lá, velho, vamos supor. Eu entrei numa loja e furtei um negócio lá na loja. Né? Furtei. Só que aí, eu, agora, pô, agora eu sou uma pessoa melhor. Eu não faço mais isso. E eu vou lá e ganho um prêmio. Eu sou divulgado na internet, porque eu não roubo mais. Sendo que eu só não tô fazendo minha obrigação. É quase esse nível. Porque o que a CD fez, foi isso. Ela lançou o jogo extremamente cagado. Early Access. Arrumou o jogo com o tempo, que é o que deveria ser feito. Ela lançou uma DLC. E tá sendo reconhecida por isso. A questão é essa. Eu acho que ela não merece o prêmio. Ela fez o que deveria ter sido feito? Fez. Mas ela não deveria ser premiada por isso. É porque isso é um reconhecimento. É uma espécie pra mostrar que, cara, compensa. Isso compensa você fazer. Você vai ter recordes de vendas. Você vai ter milhares de pessoas te defendendo por causa do que você fez. E é isso, né? Então, basicamente, é isso que incomoda um pouco nessa questão do prêmio. Eu entendo a galera que ficou chateada. Eu também fiquei. Eu acho que não merecia. Eu acho que ela não merecia ganhar esse prêmio. Eu acho que o Cyberpunk, só pelos problemas iniciais, pela polêmica toda inicial, ele não deveria aparecer em evento pra concorrer, apesar de ter melhorado. Como uma espécie, sei lá, o que vocês fizeram foi muito errado. Vocês não devem ser recompensados por isso. A minha opinião sobre Cyberpunk é essa, tá? Cyberpunk melhorou, melhorou. Eles arrumaram, eles arrumaram. Hoje deve estar um jogo muito bacana, tá? Mas isso não deve ser mostrado que valeu a pena ter feito tudo isso. Entendeu? Sendo que era pra ter sido feito isso na época do lançamento. Ou ter sido adiado pra 2022, que seja. Não deveria ter se recompensado a coisa errada que foi feita pela CD. E a própria CD tira sarro disso. Isso que é o mais bizarro. Então, assim, é só a indústria mostrando, cara, ó. Se o jogo tá cagado, a gente pode melhorar esse jogo. E no futuro ele pode ganhar um prêmio no The Game Awards. E ainda se divulgar mais ainda, mano. É isso, compensa. Então, a questão do prêmio minha é mais essa. Não é em questão de que Cyberpunk é uma porcaria hoje em dia nem nada, né? A questão é a recompensa pelo algo errado. Eu acho que esse daí é a maior questão aí. Mas é basicamente isso. Mas o The Game Awards, galera, é isso, cara. É um evento que tem coisas bem erradas. Eu já apontei diversos problemas do Game Awards de indicações. Esse ano aí o evento teve vários problemas de desenvolvedores lá falando, né? Tendo tempo pra falar. E aí, pô, a categoria de indie, por exemplo. Que era uma categoria que eu acho que deveria ter muito mais atenção. Ela passou naquelas categorias rápidas. Que o Geoff vai falando. Tal jogo, a lista, ganhou. Tal jogo, ganhou. Tal categoria, tal jogo, ganhou. Tipo, foram três categorias em seguida. Assim, o indie tava junto lá. E ninguém nem vê. Quase. É muito rápido. Então, tem problemas o The Game Awards. É um evento que eu gosto de acompanhar. Mas, esse daí também é um dos problemas. Mas, basicamente é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Um beijo, um beijo pra pôr, até a próxima. E tchau.